Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar By New Vice Captain Purp Plus E hoje, hoje eu já da daily, hein? Hoje eu vou fazer uma dailyzinha aqui É o Lazarus, uuuh É o Lazarus, hoje é domingo Ah, bá, de... Ah, hoje é domingo não Hoje é domingo vocês assistindo Hoje é... Hoje é sábado, a daily de sábado que vai no ar no domingo Então é a daily de ontem pra vocês que estão assistindo, olha só Pá, Crystal Ball, adoro Adoro de verdade Crystal Ball, cara É um item foda, foda mesmo Eu vou explorar tudo, porque só de entrar no andar Só de entrar em todas as salas, você já ganha um score legal Cara, essa daqui vai até o... Negativo Negativo, não, mano, negativa Essa Crystal Ball vai me ajudar bastante, cara É um item que eu adorei de pegar de começo Adorei mesmo Então bora Bora que... Mano, Crystal Ball, ela pode gerar corações espirituais Pode gerar cartas, pode gerar um monte de coisas, cara Então... Ia ser legal Se eu gerar essas coisas Eu não... Eu não vou torrar, porque aí... Vai que eu consigo gerar coração Eu gerando coração, eu consigo... Eu consigo me matar com o... Com o Lazarus, cara Ia ser legal, cara O ideal seria eu me matar do Lazarus no primeiro pacto Opa, uma bomba Obrigado, jogo Obrigado, jogo Kablowski... Ahn... Nope Nada que eu queira, mas pelo menos eu explorei Então bora Bora que eu tenho que acelerar, cara Não tenho que... Se o meu... Se eu ficar muito... Oh... Oh... Se eu não... Se eu não... Se eu não der uma acelerada Eu vou ficar muito lerdo Se eu ficar muito lerdo, eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir vencer o... Eu não vou conseguir chegar a tempo com o Boss Rush Oh, merda Então é bom eu não... Não ficar muito... Não ficar muito lerdo, né, cara? Não ficar muito lerdo Bem isso mesmo Oh, boa Isso sempre faz ele pular assim Porque aí ele... Eita, quase Eita, quase Bora Próximo andar, garoto Let's go Pegar aqui essa chave, né? Próximo andar Bora Uá Deixa eu ver o que temos aqui Ahn... Isso daqui é uma... Two of hearts Hum... Interessante, meu amigo Interessante Interessante mesmo, hein, rapaz Porque, ó... Uma... Com uma two of hearts Se eu tiver um arcade que eu não tenho? Se eu tiver um arcade que eu, por acaso, não tenho? Eu conseguiria fazer uma coisa legal Mas, é... Aparentemente eu não vou conseguir fazer essa coisa legal, não Então deixa eu matar essas aranhas Que é o que... Filha da... Mano E eu perdi o pacto Parabéns! Parabéns! Eu perdi o pacto! Olha que coisa boa! Nossa, cara! Que aranha é desgraçada, bicho! Mano, que aranha é desgraçada mesmo, rapaz! Ah, mano Se eu perder o pacto por causa disso Eu vou ficar meio... Meio chateado, cara Sword protector é bem merda Eu preciso apanhar pra ele fazer efeito Mano, vai a merda, cara Putz, eu preciso de uma bomba agora Pra aumentar um pouquinho minha chance de pacto Preciso de uma bomba mesmo, jogo Bora! Caramba, outra merda de arco-íris Cara, eu preciso de uma bomba Senão não vou conseguir aumentar minha chance de pacto Sem a minha chance de pacto Filha da puta Para de apanhar, vai! Para de apanhar Chega de apanhar De tomada do idiota garota, eu tô um merda aqui, eu vou acabar, nossa, eu vou, eu tô um merda aqui, deixa eu ver, eu tô um merda aqui, eu vou acabar tomando rabo, não vou conseguir o escorbon, essa dele tá, tá condenada, eu já, eu já perdi meu pacto, o pacto vai fazer falta, vai ter brimstone, faca da mãe, eita, nossa senhora, eu tô um merda, eu tô um merda, meu irmão, é, sem bomba, ai, sem bomba, sem pacto, infelizmente, ai, pinho, você, você por aqui, mano, pior que eu, nossa, eu perdi o pacto de um jeito bem merda, cara, foi bem merda mesmo, meu jeito de perder o pacto, cara, esse é meu jeito de perder o pacto, ninguém perdeu igual, perdendo o pacto com, com a minha inabilidade, eu vou ficar muito mal, eu consegui, consegui o pacto, aê, só não tinha merda nenhuma, ai, não tinha merda nenhuma, full health, cara, que pacto bosta, agora eu gostaria de não ter pego ele, próximo andar, só que não tinha como eu saber, né, se ele ia ser merda ou se ele ia ser bom, então, tipo, não tinha como eu adivinhar, pá, não tinha como eu adivinhar, demon, oh, demon pode ter uma jogada interessante aqui, rapaz, pode ter uma jogada interessante, oh, oh, pode ter uma jogada interessante com esse demon, cara, porque aí, eu vou conseguir, é, rapaz, nossa, cara, nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu, hein, visão, ai, cara, essa não é uma luta muito agradável de se fazer, porque esse bicho, ele fica um tempão, cara, pra ele morrer, ele é um tempão, e ele vai me dar uma bomba troll, um chupo de up, o chupo de up eu não vou querer, porque eu já tenho a crystal ball, cara, eu gosto mais da crystal ball, eu gosto da habilidade de poder ver o mapa, de verdade mesmo, e o chupo de up ajudaria bastante na run, até porque eu tô com um DPS básico, então o chupo de up ajudaria muito, mas, é, ajudaria bastante, chupo de up, ajudaria bastante, pior que ele ajudaria mesmo o chupo de up, cara, é, por causa do meu DPS básico, mas a crystal ball, ela tem mais implicante, tem mais, tem, tem, tem mais sinergias, cara, ela pode me ajudar bem mais no futuro do que um chupo de up, até porque, ó, eu consegui esse demon por causa da crystal ball, então, eu venho aqui, pá, um, nove vidas, 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 pá, demon aqui, certo, hum, eu não lembro o que esse item faz, de verdade, aqui, tem uma jogada clara que eu fazia isso daqui, ó, isso, assim eu já aumento minha chance del pacto, pronto, peguei um dinheirinho também, ótimo, pra cá temos, é, nada que eu queira, hum, o foda, que agora eu tô com um coraçãozinho só, né, tô com um coraçãozinho só, bichão, cara, que saló horrível, velho, eu tenho que focar o, eu tenho que focar o host dos vermes, que salinha horrível, bicho, eu consigo chegar, meu DPS consegue chegar, pelo menos, mais ou menos, né, nossa senhora, parabéns, você perdeu o pacto de um jeito bem merda, eee, você conseguiu, eu, eu fiquei preso, cara, fiquei presinho ali no cantinho, eu sabia que ia dar merda aquela sala, cara, sabia de verdade, ai, meu Deus, eu preciso de, eu preciso aumentar meu dano, cara, eu preciso aumentar meu dano, bicho, sinceramente, eu preciso aumentar meu dano, rapaz, só um tiquinho, só um tequito, meu DPS não está legal, hum, pra cá, nossa, cara, que, mano, essa dele tá de trolação, cara, essa dele tá de zoeira, só pode, tá de zoeira essa dele, só pode, não tem outra explicação, sabe, ou, ou, eu vou morrer, ah, eu vou morrer, opa, virei o Sanson, pelo menos, eu virei o Sanson com um pouquinho mais de dano, né, cara, mas mesmo assim, cara, não foi muito bom eu morrer, né, bicho, não foi muito bom eu morrer mesmo, apesar que foi, cara, eu tenho nove vidas agora, agora eu posso morrer pra caramba, é, não, foi, foi bom porque eu já, eu já ganhei um pouquinho mais de dano, cara, que quando, quando o Lazarus morre e volta, ele volta com um pouquinho mais de dano, em vez de estar com 3.5, eu tô com 4.2, isso faz diferença? Faz, cara, é dano a mais, faz diferença, mas não é, não é tanta diferença a ponto de, nossa, isso vai me carregar, mas é aquela pequena diferença aqui, que sempre tá fazendo diferença na sua run, ficou bem estranho esse papo de diferença, né, cara, ficou bem estranho mesmo, ou, mata essa porra de cogumelo do meio, que eu vou fazer uma jogada aqui, ó, cablaus, que, nossa, que jogada merda, que jogada bosta, que merda de jogada, irmão, pronto, cara, 11% de pacto, eu não contaria que eu vou ter esse pacto não, cara, sinceramente, é, esse daí é uma chance perdida de pacto, caramba, bichão, sossega aí, Zé Ruelinha, sossega aí, Zé Ruelinha, hoje não, hein, esse Diglett também vai me ferrar o rabo, bicho, vai fora, Diglett, morreu o Diglett, caramba, filho da puta, eu não ia ter 11% de pacto, próximo andar, vai, eu não ia ter 11% de pacto, cara, só não seja um Curse of the Lost, boa, obrigado, jogo, essa daqui é uma The Lovers, caramba, eu só tiro carta The Lovers, tá de sacanagem, né, jogo, Powerpill, eu quero mais, ah, vai, foda-se, eu quero mais, ah, vai, foda-se, o famoso, eu quero mais, ah, vai, foda-se, o bom, é que pelo menos eu tenho esse sanguinho aqui, que o inimigo que passar em cima, ele toma um daninho, cara, isso tá me ajudando, tá me ajudando mesmo, tá me ajudando mesmo, é, eu sei que atrapalhando não tá, eu sei que atrapalhando não tá, é, tá bem merdinha, nossa, prova que eu tô demorando demais, cara, olha isso, pelo menos eu tenho mapa, cara, eu preciso de dano, urgente, eu preciso de DPS, eu tô ficando desesperado sem DPS, cara, sim, eu tô, eu tô, eu tô no momento que eu preciso mesmo de DPS, isso, ah, ele não pisou no meu, no meu Creep, cara, agora pisou no meu Creep, mais ou menos, né, cara, não pisou tão bem assim não, bichão, pisou no meu Creep, isso, tá ticando dano, pena que o meu Creep não fica muito tempo no chão, que bosta, que merda, vai que merda, rapaz, vai que bosta, vai que merda, bicho, ó o mijão, sai fora mijão, sai fora mijão, sai fora mijão, ai, cara, ou, 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 quase, quase que eu tomei no meu rabo aqui, tá, sai fora mijão, sai fora, zerro ela, sai daqui, meu, some daqui, meu, ou, quase que eu apanhei, cara, se eu apanhasse ali ia ser feio, cara, ou, quase que eu apanhei, mano, presta atenção, poderes do Doge, eu os invoco, vai lá, poderes do Doge, isso, garoto, cara, eu não devia ter feito essa sala, cara, essa sala foi perigosa demais, por uma recompensa merda demais, cara, não devia ter feito essa sala mesmo, ou, mata o verminho, mata pelo menos, é, vai limpando os verminhos, e assim você consegue, ficar com uma sala livre de vermes, agora, isso, garoto, perfeito, bicho, perfeito, rapaz, vamos entrar nessa sala, apesar que ela pode ser bem perigosa, não, eu vi errado essa sala, que estranho, que estranho, tá, hoje não, o cara tem que matar, isso, tem que matar a caveirinha, bicho, a caveirinha mais perigosa do que esse bichão aqui, bora, zerroelão, bora, zerroelão, e só, uma carguinha, foda-se, aqui temos uma carta magician, cara, me dá cartas boas, por favor, jogo, por favorzinho mesmo, ótimo, errou, bichão, errou de novo, errou de novo, pronto, mais esse daqui, eu vou até usar magician aqui, se foda, vou até usar fucking magician aqui, só pra mostrar como essa cara tem relevância, pra run, tá, hoje não, ah, essa secreta é aqui, mano, kablowski, ótimo, pra cá temos, e, e, pode ser bom, pode ser bom, pode ser bom, pode ser bom, eu tô com preguiça, de dar a volta, então, eu vou, só explodir aqui, vou sim, e ficar quieto aí, se não te mato, nossa, essa dele aqui, eu não vou conseguir o score bom mesmo, apesar que, todo mundo deve estar com uma dele meio merda, hoje, é, todo mundo deve estar com uma dele meio merda, sabe, ah, não, eu perdi o pacto, cara, até morri, ah, mano, caralho, bicho, ah, se eu perdi o pacto, nossa, mano, cuidado pra não perder outra vida, vai, eu tô tentando usar esse, esse orbital, pra dar dano, cara, não tá dando muito certo, aparentemente não, isso tá dando muito certo, mano, presta atenção, vai, presta atenção, rapaz, vai, isso, é, não, vai com calma, pô, vai com calma, bichão, ó, é fácil essa sala, cara, puta merda, velho, como que, nossa, agora, é, ó, é só ir com, oh, é, só ir com calma, que essa sala é fácil, cara, the body, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the, let the bodies hit the floor, pá, assim, pior que essa run, tá uma porra, bicho, essa run, tá uma porra, não dropa coração espiritual, não, não tem item de DPS, sabe, essa run, tá uma porra, bicho, tá uma porra mesmo, bichão, vai falar que não tá, tá mentindo, né, pô, pronto, menos um carninha, menos outro carninha, e acabou, cara, o, o job tem que ter alguma coisa, só, oh, there are options, there are options, rapaz, agora eu gostei, agora eu vi, agora eu vi progresso, hein, jogo, agora eu vi progresso mesmo, there are options, é um item excelente, e provavelmente com 23%, eu não vou ter o pacto, então, vou contar que no próximo andar, eu vou conseguir o pacto, né, cara, e aqui é a sala super secreta, e aqui é a sala super secreta, vai que, provavelmente nem todo mundo vai conseguir achar a sala super secreta, então, deixa eu abrir aqui, acertou, Biserable, falei, então, vai que a sala super secreta tem um item que quebra a run, vai, esperança é a última que morre, ela tem potencial, cara, uma, uma Yera, uma Pethro, é, qualquer uma dessas runas, tem potencial de quebrar a run, rapaz, gostei, gostei mesmo, Agala, Augis, Anzus, Anzus, Eos, ah, mano, agora você tá de sacanagem, eu vou pegar uma Augis, vou pegar uma Augis, que merda, que, nossa, mano, eu não vou conseguir chegar no Boss Rush, não vou mesmo, cara, é, mano, mano, como que alguém vai chegar no Boss Rush sem nenhum upgrade de dano, é meio, meio complicado, cara, às vezes, é, eu acho que eu devia ter ficado com o Shub the Whoop, é, talvez a escolha correta, se fosse ficar com o Shub the Whoop, cara, pra fazer Boss Rush, sim, ah, mas como que eu ia saber, cara, que eu não ia pegar nenhum upgrade de DPS, mas agora, com o The Air Options, eu confio que eu vou conseguir pegar, Stain, o Matador de Heróis, bora, bora, Stain, cara, eu preciso de um Orbital, se eu pegar a Zack Dagger, vou fazer ela virar For the Win muito, cara, bora, jogo, bora, joguinho, bora, joguinho, 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 bora, joguinho, vamos ganhar aqui, chuchu, 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 oh, desgraça, só esses verminhos não, rapaz, vou usar Augs, porque eu, 23% ainda é uma chance respeitável, cara, ainda é uma chance que pode acontecer, então, deixa eu grudar aqui nele, isso, deixa eu grudar aqui, vou dar o DPS aqui, vou dar o DPS mais coladinho da história aqui do Isaac, pronto, eu tive o pacto, meu Deus, Holy, cara, eu vou pegar a Holy Light, com certeza, eu vou pegar a Holy Light mesmo, e vou pegar esse HP, porque se eu não me engano, ele aumenta, é, aumenta outro, outro atributo, cara, isso, o Shot Speed, quer dizer, ai, ai, eu tive pacto, apesar das circunstâncias, tchau, 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 puta que pariu, pisada, eu tenho que acelerar muito, cara, se eu quiser ir pro pacto, não, se eu quiser ir pro pacto, não, se eu quiser ir pro boss rush, cara, eu tive pacto, com 22%, mano, e Holy Light é muito bom, problema, ah, não, 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 ah, mano, ah, ah, mano, puta merda, bichão, oh, eu tô ativando bastante o Holy Light, bicho, ah, mano, esse daqui é melhor, ah, mano, tchau, bora boss logo, cara, eu já perdi o pacto mesmo, bora, bora que eu tenho, nossa, vai ser muito foda pegar o, vai ser muito foda pegar o boss rush, cara, nessa run, vai ser muito foda eu fazer boss rush nessa run também, oh, merda, é, eu já perdi o pacto mesmo, então, vamos perder o pacto com o estilo, então, vai, isso, usar o, a mosquinha pra arregaçar, porque eu preciso ir rápido, velho, eu preciso ir rápido mesmo, nessa porra, tá, ai, mano, eu não vou, eu não ia conseguir desviar dessa porcaria, velho, não nessa sala, tá, Zé Roela, Zé Roela, eu vou pegar aqui o Govnit, porque eu tô precisando de Orbital, próximo andar, garoto, bora, ah, ah, mano, seguinte, eu preciso de duas salas pra fazer a carguinha, bicho, opa, puta que pariu, para de apanhar, cara, para de apanhar, meu Deus, por uma bomba eu consigo uma carga, eu já tenho uma carga, pá, aqui temos uma Magician, eu quero outra carga, porque Crystal Ball pode ser ótima, as cargas de Crystal Ball, isso, garota, isso, garota, pá, Zé Roela, foda que eu não tenho nem bomba, cara, tá foda, bicho, tá foda de verdade essa bosta, rapaz, tá, ô, tá, vão, bom dia, homem, mano, ah, eu pisei no Creep, que não era meu, que sala carniça, bicho, que sala carnesia, bichão, bora, pra cá, não tem bomba mesmo, ai, caralho, não perca o pacto, vai, é uma chance boa de pacto, não perca, por favor, por favorzinho, bicho, boa garoto, aqui temos uma, investe, investe, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir boss rush, cara, tá muito em cima da hora, muito em cima da hora mesmo, mais do que eu gostaria, ai, puta, mano, pior que dá, não dá, eu não vou conseguir chegar a tempo no boss rush, isso que tá, no, no, na mãe, eu não vou conseguir matar também a tempo, isso que é o problema, é, não vou mesmo, a não ser que isso daqui tenha uma coisa muito boa, ai, meu Deus, é, se eu tivesse bomba, talvez eu conseguiria, ah, não, 20 segundos não dá, não dá, não dá, não dá, pra pegar, pra pegar, o boss rush, eu me tomei no meio da minha bunda, é, não dá mesmo, cara, não sei quando eu der um tiro de holy light, agora, ah, droga, droga, é, pronto, ai, cara, eu não tenho bomba, eu não tenho nem bomba, cara, já era, já era o sonho do boss rush, já era mesmo, não, essa run aqui eu já, eu já tô meio, eu já tô meio, ah, eu não vou conseguir um score bom, cara, eu não consegui nem boss rush, apesar que eu não tive um upgrade de DPS dessa bosta, né, mas, ai, que bosta, que merda, rapaz, que merda, meu irmão, mas que merda, meu irmão, ai, com 63%, eu não vou ter o pacto, fica bem, mas, é bem isso assim, ó, fica, fica, só observe, só observe, eu não ia conseguir vencer a tempo mesmo, opa, ai, meu Deus, olha isso, cara, mano, que run carniça isso daqui, velho, que run carniça, carnicinha essa dele, hein, bicho, carnicinha, eita, hoje não, hein, pezão da mamãe, sem pacto, próximo andar, ai, cara, que bosta, bichão, que bosta, Zé Ruela, nossa, cara, eu tô com, eu tô com, eu tô com, eu tô com, eu tô com DPS básico ainda, mano, tá me dando desespero isso, eu tô, é, eu tô básico, nessa bosta, tá, não apanha não, vai, não apanha não, que eu tenho 100% de pacto, vai, vou usar até a Magician, com o nosso nariz, pronto, cara, tá me dando desespero, velho, tem esse DPS básico, o único, o único upgrade, de dano que eu tenho, é o Holy Light, cara, eu peguei agora, basicamente, isso, isso, deixa passar não, vai, deixa passar aqui não, foi até bom eu ter vindo agora, porque senão eu não ia conseguir chegar no Rush a tempo, mano, eu vou ter que ganhar a Rush nessa run, eu vou ter que ganhar no Rush nessa run, cara, ai, não vai ser agradável não, cara, não vai ser agradável ganhar no Rush nessa run, não, bicho, nem um pouquinho, cara, nem um pouquinho mesmo, Balls of Steel, ótimo, question mark, question mark, full health, full health pode ser ótimo pro Rush, cara, pode ser ótimo pro Rush, bora, bora pra cá, cara, eu adoraria que minhas bombas, eu adoraria ter mais bombas pra poder estourar as salas, cara, boa, obrigado, nossa, olha que salinha, mano, eu preciso de tears, cara, eu preciso de tears, eu preciso de dano, eu preciso de tudo, cara, olha, olha que dano merda que eu tô, bicho, tá dando desespero, rapaz, de verdade mesmo, opa, sai fora verminho, sai fora verminho, ai, opa, carninha, 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 verminho, 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 opa, hoje não, hoje não, hein, Zé Ruela, hoje não, o bom que pelo menos eu sei o caminho, mano, então eu vou direto pro caminho, eu preciso ir, só que, né, já viu, né, rapaz, já viu, opa, sai fora Zé Ruela, pronto, ou, droga, ou, droga, pronto, 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 aqui, pronto, morreu, uuuh, uuuh, bora pra direita, ai, meu Deus do céu, bichão, ai, meu Deus do céu, bichão, pá, boa, cara, que sala chata, velho, que sala chata de fazer, mano, sério, que sala chata de fazer, é, essa sala, se você não poder voar, ela é uma bosta de se fazer, cara, olha isso, cara, olha isso, cara, que sala horrível, que sala horrorosa, mano, você não consegue desviar, cara, não consegue mirar nos inimigos, porque eles estão, nossa, mano, caralho, bichão, você, você fez força, assim, pra fazer uma sala assim, jô, puta merda, ou, e essa é bom, porque eu preciso de bombas, e preciso de dinheiro, cara, ai, vai eliminar um steam sale, fica vendo, hahaha, eliminar um steam sale, só porque eu falei isso, Boa, morre, bem que podia virar guppy, né, bem que podia virar guppy, rapaz, eu vou guardar a ativação da minha, da, da, da minha crystal ball, pra eu ter o mapa no próximo andar, cara, vai ser legal, vai ser legal, pegando o mapa no próximo andar, não é nada mal, pra ficar legal, nossa, não tem três bichinhos ainda, mano, cara, como que eu vou ganhar, cara, esse jogo, como que eu vou matar o Rush, cara, como, não, eu tô, eu tô pensando, como que eu vou matar o Rush nessa run, o bom, é que eu acredito que, mano, muita, muita pouca gente vai conseguir matar o Rush, cara, muita pouca gente, muitas poucas pessoas, irão conseguir matar o Rush nessa run, cara, de verdade, verdadeira, então, pode ser, pode ser onde eu me, eu me, eu me distancio do grupo, sabe, isso, e as bombas, a golden bombs nesse andar aqui também, não é nada mal não, bichão, olha só, vou usar golden bombs pra caramba aqui, pra matar esses porcarias, cara, pode ter certeza absoluta que vou, ótimo, ah, quase que eu não tive tempo de desviar dessa bosta, hein, bicho, vá, ah, como que ele não me acertou, eu não sei, mas, é claro, eu não sei, HP up, eita, eu com certeza vou pegar os dois íncabos, legal, muito bom, na verdade, Synthetic Bible também é legal, mas, 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 eu prefiro a, eu prefiro a Cristal Ball, rapaz, próxima andada, cara, Incubus foi um, foi um upgrade do caramba, do caramba, bicho, ah, pá, aqui temos uma, death, ótimo, empa, one makes you larger, one makes you larger, question mark, remet inices, ótimo, assim eu posso entrar aqui, assim eu posso entrar aqui, ai, vai logo, vai, faz essa bosta logo, vai, faz essa merda logo, essa bosta, esse cocô, esse estroga, esse monte de merda, ai, boa, cara, quando eu foco os dois agora, eu tô com um upgrade legal de DPS, cara, agora sim, agora sim eu gostei, bichão, pá, death, ótimo, é, não, agora sim eu tô com upgrade da hora de DPS, mano, agora meu DPS foi, foi legalzinho, sim, pelo menos eu não tô mais penando pra matar os bichos, pra matar esses bichos, pelo menos, porque o Incubus vai, me ajuda pra cacetada, tá, o foda é que não tem muito HP, né, não tem muito HP, né, bicho, fazer o rush vai ser meio complicado, fazer com essa vida, fazer com essa vidinha, merdinha aqui, me dá, me dá, me dá, me dá dinheiro, cara, tô precisando de dinheiro pra ir pro, pra ir no andar do rush daqui a pouco, e eu preciso acelerar um pouquinho, hein, senão não vou conseguir chegar a tempo também, puta que pariu, eu perdi o, eu vou perder o pacto, cara, eu vou perder o pacto de verdade aqui, morre, morre desgraça, vai, morre desgraça, morre, pá, droga, só moscas, só moscas, só moscas, não quero não, não quero, pá, não, falta uma carga ainda, ai, meu Deus do céu, toma, toma garoto, toma meu, full DPS, full DPS, mano, que tem, eu gostaria demais agora, 20 e 20, 20 e 20, seria muito foda, muito foda de verdade, aqui temos uma Joker, the chair of spades, the chair of spades, ai, meu Deus do céu, eu vou rodar, vou sim, e fica quieto aí, senão eu te mato, opa, opa, olha o laser, opa, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, bicho, mata essa porra, mata essa porra, pó, 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 deixa eu ver o que temos aqui nessa carguinha, na carguinha temos uma, cartão de crédito, cartão de crédito, rapaz, muito bom, eu vou levar pro andar do Rush, mano, dois minutos, velho, dois minutos para o fim do Rush, eu vou ter que, mano, ai, eu apanhei, eu apanhei nesse coração, eu apanhei, cara, vou ter que bombardear as salas, vou ter que bombardear as salas mesmo, essa daqui não, bosta, mano, fodeu, fodeu, bichão, fodeu, fodeu, bichão, fodeu, fodeu, bichão, fodeu, por quê? porque é o seguinte, eu vou ter um HP só na luta do Rush, cara, eu vou morrer pra caramba, bichão, eu vou, não, eu não vou conseguir fazer a luta do Rush, não vou mesmo conseguir, uuuh, não vou mesmo conseguir fazer a luta do Rush, cara, um HP, muito improvável que eu consiga mesmo, ai, fodeu, fodeu, eu não vou pegar mais itens, fodeu, eu não vou pegar, eu vou pegar mais dois itens até a luta do Rush, dois itens, eu acho que eu não consigo ganhar com dois itens só, aí que tá, mano, merda, aaaaaa, 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 ai, meu Deus do céu, pelo menos isso daqui é mais fácil, aaaaaa, não encosta em mim não, sai fora, bichão, sai fora, Zé Roela, ai, bora, it leaves, it kills me, aaaaaa, é, provavelmente, mano, olha, olha, olha a tanker, mano, olha como esse olho é a tanker, bichão, olha as, ai caralho, olha como esse olho é a tanker, hehehe, infelizmente, olha como esse olho é a tanker, mano, puta que pariu, pisar no freio, Zé, puta que pariu, olha o tamanho do buraco, mano, eu não vou conseguir ganhar do Rush, cara, ai, caralho, hehehe, ai, caralho, hehehe, hehehe, eu mal tô conseguindo ganhar do olho, do, do, it leaves, eu mal estou conseguindo ganhar do it leaves, cara, it dies, it kills me, hehehe, eita, mas it kills me do que it dies, né, isso, holy light, bicho, pá, boa, ai, cara, holy light, dá um holy light, falta sete segundos pra ir pro Rush, sem impacto, bora Rush, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu vou morrer, cara, eu vou morrer muito nessa luta do Rush, de verdade, verdadeira, cara, meio tarde demais, cara, meio tarde demais pra tudo que teve aqui, ah, tá, pelo menos eu tenho três corações, tipo, isso vai ser o bastante, bugue cheers, bugue cheers, é o bastante, cara, meu Deus, eu ganhei o item escolhido, technology zero, com certeza, mano, eu ganhei o item escolhido pra ganhar do Rush, cara, quickie spotty, quickie set, quer dizer, muito bom, cara, mano, o jogo agora tá, o jogo agora me deu uma virada, hein, cara, o jogo me deu uma bela de uma virada, cara, com bugue cheers eu acredito, cara, com lágrimas de catarro eu acredito que eu consiga ganhar, cara, por quê? Cada lágrima de catarro, cara, vai dar um DPS constante do Rush, quanto mais catarro, mais DPS, então, mano, cara, eu peguei o item perfeito pra enfrentar o Rush, cara, sinceramente, eu peguei o item perfeito pra enfrentar o Rush, nossa, mano, e agora eu acredito, hein, olha, só grudando catarro, porque o Rush, em nenhuma das fases dele, ele desgruda o catarro dele, então, mano, ele vai, quanto mais catarro, mais DPS, ótimo, muito bom, hein, gruda catarro, gruda todos os catarros possíveis no Rush, hein, mano, caramba, bicho, todos os catarros possíveis no Rush, hein, boa, garoto, olha só o tanto de catarro nele já, mano, olha, cara, eu vou ganhar por causa disso, velho, eu vou, talvez eu até consiga um score bom, cara, porque, quantas pessoas vão conseguir chegar no Rush com essa run, eu, eu acredito que não muitas, sabe, sinceramente, eu acredito que não muitas pessoas irão conseguir chegar no Rush, no Rush a tempo, ainda mais fazer o boss Rush, boss Rush, é quase impossível de fazer, cara, nessa run, ai, cara, nossa, cuidado, não apanhe, não apanhe, isso, gruda catarro, mano, ele já tá quase morrendo, cara, ele já tá quase indo, velho, por essa sinergia do catarro, mano, é maravilhosa, maravilhoso, bicho, ô, merda, sai daqui, mosquinha, some daqui, meu, some daqui, meu, boa, cara, olha o tanto de catarro nele, bicho, olha o tanto de catarro no Rush, merda, eu apanhei, mano, bora, bora Rush, iuhuuu, go, cara, catarro me salvou a run, cara, me salvou a run do Rush, bora, próximo andar, cara, o catarro me salvou mesmo, bichão, uah, senhora, catarro lindo, bichão, que catarro lindo, que catarro maravilhoso, não acabou a sala ainda, bicho, tem algum, ah, ali ó, ali ó, é, eu preciso de uma carguinha, né, bicho, adoraria uma carguinha, grula os catarrinhos nele, ou, eu não desviei, hein, cara, eu não desviei do bicho, ai, boa, holy light, caça, pior que, ai, cara, um pouquinho mais de Tirz, ia ser perfeito na run agora, pá, eu tô indo pelo caminho certo? Aparentemente não, aparentemente não, o que temos aqui? Droga, ah, vamos fazer o seguinte, eu, 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 eu deveria explorar todo, cara, a sala, sério, eu deveria mesmo explorar, cara, pra aumentar um pouquinho meu score, pode fazer diferença, pode fazer diferença mesmo no meu score, então vamos explorar, cara, Ancient Recall, três cartas, a carta é uma, double active, double active, double active, ah, the sun, ever, ou, ou eu posso mandar o foda-se e ir pro, ir pro Isaac logo, ou eu posso mandar o foda-se e ir pro Isaac logo, tipo assim, tipo assim, garoto, pá, ótimo, ótimo, gruda catarrinho no Isaac, gruda catarrinho no menino Isaac, garoto, quase que eu não consegui a tempo, hein, bichão, ele sobrou nos catarrinhos nele, pena que agora ele tira o catarro, cara, quando ele teleporta ele tira o catarro, então é só por um tempo que o catarro fica dando dano mesmo, foi bom, cara, foi bom, ah não, eu vou começar a apanhar muito dessas salas, cara, é melhor eu não, não ficar explorando não, é, não vou ficar explorando mesmo, bora, próximo, andar garoto, bora, carambola, bicho, lá, deschest, tá, tem, tem merda, 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 só itens merda, bicho, só itens merda, bicho, não vou pegar glaucoma não, mano, só itens merda, meu irmão, nossa, vou pegar item relacionado a dinheiro, vou pegar uns centavos no chão, podia ter pegado um item legal, opa, agora sim, agora sim, grudam os catarrinhos, grudam os catarrinhos, grudam os catarrinhos, catarro, catarro, tá, olha o meu tamanho, tô grandão aqui, tô monstrão aqui, eu tô com os sapatinhos da mamãe, na verdade eu tô sujo de sangue no pé, cadê, quem que falta? Ah, esse verminha aqui, pã, eu tô indo pro caminho certo, tô sim, e fica quieta aí se não te mate, é, boa, eu achava que não ia dar pra eu me esconder ali, não é isso? É, o bogo vai me dar um coração espiritual aqui no final dessa run, dessa run não, dessa sala, opa, holy light, não, eu também, eu também não falei bem o bastante, mas holy light também ia dar um, é um item que tava me carregando, hein, cara, de verdade mesmo, holy light tá sendo muito boa pra minha run, é, rapaz, ele e o catarro são estrelinhas da, são estrelinhas da partida, cara, só jogada da partida, aí tem o catarro e o holy light, que temos aqui, uh, vamos explodir, né, é, não quero não, velho, não quero não, já não vai fazer diferença eu pegar um item, vai fazer diferença o meu score, indo pra baixo, pegar um item assim, então, não quero não, quero não, posso não, minha mulher, não, deixa não, não vou não, posso não, ai, eu quase passei, na merda da, do cavalinho da morte, blue baby, blue baby, blue baby, merda, não vi isso, me acertando, blue baby, meu score vai ser uma bosta, 110, cara, foi melhor do que eu esperava, sinceramente, sinceramente mesmo, e bem, esse vídeo vai ficando por aqui, se você gostou deixa um like, comente, e se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias, eu te vejo amanhã, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho